Ah, o Afonso Padilha tá sofrendo uma ameaça de processo de uma escola de inglês. Mas um vídeo dele, quantos milhões tem? Porra, no Facebook tá com 3 milhões e no YouTube tá com 700 mil. E como que é uma ameaça? Uma ameaça, falou que se não tirar o vídeo... É, é uma ameaça por mim, é. É porque eu tenho um vídeo falando que eu não sei falar inglês. A pergunta é, você vai arregar ou não? Polêmica. Polêmica. Como é que é o nome? Não, 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 não. Uma escola de inglês aí, que eu não vou falar o nome pra não falar o processo. Não pode falar o nome, não pode citar o nome. Não pode citar o nome dos caras. É duas ameaças que eu vou tomar, dois aceleram. É, dois aceleram. Aquele é ótimo. Vai tirar ou não vai tirar o vídeo do ar? Não, não vou tirar, não vou tirar, não. Mas vou fazer mais um falando que eu tô recebendo uma ameaça. Não, não vou falar isso. Mas como é que é a história? Você publicou uma piada? É assim, eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês. Aí eu fui em algumas escolas, eu não posso falar, é a Willard, que não é a Willard. É fictício, né? Aí eu fui lá. Não, mas peraí. Não, Willard. Não, mas peraí, peraí, peraí. É uma boa escola, talvez você seja burro. É, não, 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 mas é isso que eu falo no vídeo, por isso que eu tô chateado. É. Porque eu fui pra tentar aprender a falar inglês. Aí é porque um amigo meu falou que o pug dele entende inglês. E aí eu sei menos que um pug, eu fiquei chateadão, né? Aí eu falei, vou na escola. Aí os caras falam oito anos. Aí eu falei, mas oito anos também? Eu não tenho tudo esse tempo de vida pra aprender a falar inglês, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, mas aqui você vai conseguir, que você vai ganhar uma caneta que fala inglês. Aí eles ficaram bravos. Porque foi o seguinte, eu falei, e o que eu vou conversar com a caneta se eu não sei falar inglês? Agora já tem um pug e um objeto que fala mais que eu. E eles ficaram bravos comigo por causa disso, você tá entendendo? Mas a escola devia te contratar. É, exatamente. É o que é ideal. Só que eles falaram, não, você tem que tirar. Aí eu falei, mas eu não vou tirar. Aí eles falaram, então nós vamos te processar. Aí eu falei, talvez eu tire. Qual o argumento que eles falaram? Não pode... Ah, não pode... É porque as piadas estão em mim, não estão na escola. E aí eles falaram, não, mas você não pode citar o nome. Eu falei, mas é o décimo primeiro mandamento esse? Pode citar o nome em vão da escola de vocês?